O Chimbinha foi chorar as pitangas. Chorar as pitangas? Ele bateu na Joelma, tio. Ele não tem que chorar a porra doba, não. Ele bateu na Joelma, cara. Como é que dá? Como é que os caras dá voz pra um cara desse, tá ligado? Agora tem que ir a Joelma, eu acho, no bagulho, tá ligado? Você deu voz pro Chimbinha, o mínimo que você tem que fazer é chamar a Joelma, depois. Não, então, mas o mínimo que você tem que fazer é chamar a Joelma agora. Ela tem que ir no Vilela, tá ligado? Se o cara chama o Chimbinha, tio, você vai chamar o agressor? É mesmo? Você vai colar com o agressor e fica por isso? E já era? É foda, né? É que eu acho, isso é completamente achismo, tá? É só achismo. Mas existe uma intenção por trás de podcasts mais abrangentes, que falam de temas muito abrangentes e amplos, assim, e que não são tão posicionados politicamente, a sempre perseguir o que vai dar mais clique. E essa história dá clique, né? Dá bastante clique. Muito clique mesmo. Assim como o dentista e o pianista. Também dão bastante clique. Vocês acham que eles vão chamar o Guilherme? Não vai chamar o Guilherme. Tipo o BRPL. Qual que é o BRPL? Brasil Paralelo. Exatamente. Como o caso do Maria da Penha. Exatamente. Exatamente, velho. Colar com o agressor é foda, mano. Colar com o agressor é um bagulho que você para pra pensar e fala, mano, o que você tá fazendo, tio? Não dou clique. Não dá clique. Brasil Paralelo. Obrigado, Kali. Desculpa. É foda, mano. Eu acho realmente que não tem muito o que falar, tá ligado? Os caras colam com o agressor, mano. Vai dar bad. Vai dar ruim, tá ligado? Se fosse na Segunda Guerra, ele tava chamando o Hitler pra se explicar. Pois é, então. É meio que isso, saca? O cara vai fazer uma entrevista e chamou o Mengele, tá ligado? Eu falei do Mengele porque o Mengele veio pro Brasil, então imagina isso. O cara, olha só, vamos conversar aqui com ele. Um médico, muito controverso, que cometeu erros, tá ligado? Aí é foda, mano. Gaguejava pra lembrar a idade da própria filha, era patético. É, mano. É, velho. O Flo fez isso? Fez isso mesmo? Se fosse hoje, ele estaria lá, com toda certeza. Chamaram o Bolsonaro. Chamaram o Bolsonaro, sim, sim. Não, é que, tipo, o Mengele seria entrevistado pelo monarca, com toda certeza. É que o Bolsonaro, na época que foi pro Flo, era, tipo, eleição. Tinha essa pegada de ele ir lá fazer campanha e tudo mais. E o Flo chamou o Lula também. Então eu acho que os caras foram no muro ali, acertaram no muro e é isso aí. Tudo bem que a gente sabe que muro cai sempre pra direita, mas... Alguém tão grave, assim, que faz acusações tão graves desse jeito. Alguém que cometeu... Apesar que o Bolsonaro fez tudo isso, né? Chamariam o Pedrinho Matador. Nossa, nem tô ligado, mas boto fé. Acertaram no muro. Pode crer, chamaram o muro. Fizeram speedrun de racismo em live. Ah, o Xbox Mil Grau teve essa treta? Sim, ele fez. Pois é. Mas eu não tenho dúvida que o Monark entrevistaria. A gente... Vamos fazer um quadro? Vamos fazer um quadro? Personalidades que o Monark com certeza convidaria. Pessoas controversas da história. Hoje, no Monark Talks. Olavo com certeza. Olavo com certeza. Ele só não chamou Olavo porque ele ainda não achou alguém que psicografa muito bem. Se ele tivesse achado, Olavo já tinha ido lá. Mesmo que pelo corpo de outra pessoa, tá ligado? Primeiro Hitler. Não. Gente que tá viva. Gente que tá viva. Plínio Salgado. Muito bem. Muito bom. Vlad, terceiro empalador. Meu Deus. Neymar. Neymar Jr. Ele chamaria muito o Neymar Jr. Donald Trump. Boa. Ah não, é. É debate. 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 Tá ligado? Não é debate. É view. É clique. Goleiro Bruno. Porra. Com certeza. E digo mais. Goleiro Bruno eu acho que eu veria até no Flow. Até no Vilela. Não só no Monark. Dá uns 5 anos aí. A não ser que acabe o mundo, né? Tá bem nesse caminho. Mas se o mundo não acabar... Não, o Nicolas não foi já no Monark? Se o mundo não acabar, velho. Se não acabar, o goleiro Bruno será convidado pra MesaCast grande. Com toda certeza. O Artulira de boa. Iria de boa. O Guilherme de Padua morreu, né? O Redcast não. Com certeza. Ele foi, não foi? O Monark foi no Redcast. Os fundadores da Ku Klux Klan. Sim! Nossa, total. Porra. O Monark seguiria o mesmo caminho de Orogan, tio. Ele tava seguindo, né? O sonho dele era realmente ser. Morreu agora, hein? É, foi esses tempos aí. Elize Matsunaga, pode crer. Suzane Von Stoff, hein? É, exato. Eu chamei porque eu quero entender os pontos de vista. Porque nós vivemos numa sociedade livre. E a sociedade livre deve dar o direito pra pessoa falar o que ela quiser. É, ele tá nos Estados Unidos. Agora ele pode. Ele tá lá do lado. Ele pode colar-se, pá, né? Só comprar um lençol. True Crime entrevistando essa galera. É, eu também não. Também não. Tem que ver o lado dele. O supremacista africano, exatamente. We live in a society. Ele colou com o Alan dos Santos. Porra, faz muito sentido. Cada inferno com seu capeta. Exatamente, exatamente. O que virou Araraquara no Twitter. Verdade. Eu não tô por dentro dessa fita. Do pai de família. Pelo que eu fiquei sabendo. Fizeram um pai de família. Versão vida real. E aí, nesse pai de família. Versão vida real. Rolou uma fita esquisitaça, assim. E um maluco na rua gritando. Eu chupei. E aí eu vi isso. Eu falei. Tá. Beleza. Não é pra mim. O chupacu era real. O chupacu de Goianinha. Chupacu era real. Mas não veremos isso aqui. Não veremos isso aqui. Eu só sei dessa história de longe. O Jailson Mendes. Tem muitas outras coisas. Que medo, velho. Pelo amor de Deus, velho. A ponto de Goianinha ser cafetina indireta do marido. Caralho, tio. Meu Deus do céu. Que fita, hein. Agora é o momento. Propaganda. Então, pra fazer aquele disclaimer clássico pra todo mundo. Você que tá assistindo essa live. Curtindo essa live. Gosta do meu trabalho. Existem várias formas de você ajudar o canal. Você pode ajudar. Se você não tem grana pra ajudar e tal. Você pode ajudar compartilhando a nossa palavra. Espalhando pras pessoas. Precisamos ajudar. Nossos números lá nas redes sociais. Então, espalhe pra quem você puder. Sempre ajuda bastante trazer pessoas novas pro conteúdo. Se vocês puderem também ajudar mais diretamente o canal financeiramente. Vocês podem se subir aqui na Twitch. Ou pra você que tá assistindo só do YouTube. Existem formas de você me ajudar. Que são. Você pode mandar um Pix. Usando esse QR Code que tá aqui em cima. Se isso não funcionar no YouTube. Você pode usar o livepix.gg barra rádio guerrilha. Ou então guiaafonso.com Os dois funcionam. Tudo bem? E uma outra forma de vocês apoiarem o canal. É via apoia-se. Então, vocês podem entrar no apoia.se barra rádio guerrilha. E lá apoiar com 10 reais ou mais. Qualquer valor acima de 10 reais. Vocês já estão apoiando. Quem apoia por lá. Ganha acesso ao grupo do Telegram. E ajuda a gente a chegar no próximo mashup. Beleza? Isso aqui faz parte do trabalho também. E é uma forma de vocês manterem esse dia a dia. Me manterem vindo pra cá. Me manterem nesse contato com vocês. Que é extremamente importante. Beleza? Certo, gente? Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho